Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, rapaziada, mais um vídeo de pets aí pra vocês, beleza? Lembrando, este pet aqui vai estar lá no nosso Discord, marcado com a thumbnail desse vídeo. Então você viu a thumbnail do vídeo, vai lá no nosso Discord, praticamente no mesmo dia, tá? Ainda hoje, né? Eu vou estar lançando dois vídeos no dia, então vai estar lá no nosso Discord na aba Links de Pet, beleza? Vamos embora conferir o pet. Vamos lá, rapaziada. Vocês podem ver aqui, ó, temos aqui as ligas, né? Bastante ligas europeias. Este aqui é um pet muito parecido com o que eu trouxe mais cedo, tá? Não é o mesmo, óbvio que não, mas ele é bem parecido no quesito de ter ligas, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui os elencos, né? Lembrando, não está atualizado, tá, galera? O Cristiano Ronaldo, ele já não está mais aqui no Manchester United, mas não está atualizado, tá, galera? Não está nada atualizado. É porque, como eu falei pra vocês, uma das coisas mais difíceis que tem é pet atualizado, né? Eu gosto de trazer vários pets pra vocês. Isso aqui é um canal de pets em geral. A gente vai trazer pet retro, pet atualizado, pet que não é atualizado. O importante aqui é que eu vou trazer pets bons pra vocês, tá? Sempre tento trazer pets muito bons pra vocês aqui, pra melhorar cada vez mais na jogatina de vocês, né? Inclusive, teve vários pets aí que eu acabei instalando errado. Eu, inclusive, fiz o vídeo, instalei errado ele. Mesmo assim, ele estava bom. Aí depois, que nem o Professionals Pet mesmo. Tem um vídeo meu do Professionals Pet aí, que eu tinha feito. Que ele estava legal. Estava legal pra caramba. Mas eu não sabia o quão bom ele era, né? Esse daqui vocês podem ver que... Ele é bem parecido com o Professionals Pet, né? No quesito letras e tudo mais, né? Só que não tem nada a ver, tá? O Professionals Pet nem está mais no meu PC. Já excluí ele faz tempo. Temos aqui, vocês percebem que ele é bem focado no futebol europeu, né? Temos aqui Liga Portuguesa também. Completamente focado no futebol europeu, né? Vamos ver o Brasileirão, né? Aqui esses elencos estão pra 2023 virando 2024, né? Vamos dar uma olhada. Mas acredito que no Brasileirão não vai estar legal, não. E esses pets gringos, normalmente, eles não dão tanta atenção, assim, pro Brasileirão, né? O foco deles é a Europa e é isso. Eles gastam o tempo deles nos times europeus lá. Face, uniforme, todas essas coisas. E, né? Infelizmente, os times brasileiros e... Eu acho que só brasileiro, né? Sul-americano, os times da Argentina ali, eles até dão um pouco mais de... De importância, né? Os times brasileiros sempre ficam de lado. Caramba, tem... Olha o tanto de times que tem aqui, cara. Que isso? Pés dos 21? Ó, vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão. É, aqui... Vamos ver. É 2023, tá? Não tá largado, tá? Posso até mais devagar pra gente olhar aqui. Não tá largado. Tá, não tá largado. Temporada 2023, tá, cara? É duas temporadas atrás. Nós estamos na temporada 24-25, basicamente, né? É, acho que tá certo, né? Tá certo. Acho que aqui o Brasileirão tá certo. Tá correto o Brasileirão. Acho que sim. Não vou me lembrar. Deixa eu ver o time do São Paulo de novo aqui. Um elenco. Vou tirar a dúvida. Luciano, Éder, Benítez, Pabolo... Eu acho que tá errado agora, né? Agora eu acho que tá errado. Ah, o Beraldo tá ali ainda, né? Gabriel Sara... É. Vamos dar uma olhada aqui na Liga Argentina. Eu não sei exatamente, né? A data deste... Deste patch, né? De que ano que é exatamente. Acredito que seja 2023, né? O Cristiano Ronaldo já não tá mais no Master United ali, né? Então... Temos aqui outros times da América Latina. Aqui seria, basicamente, alguns times do Brasileirão da Série B, né? Temos a AFC Champions League, né? Que são os times da Ásia. Vai ter alguns times da Arábia Saudita aqui? Não. Não tem time da Arábia Saudita, não. Isso aqui é a Liga da Indonésia, tá? Eu trouxe bastante patch aqui. Essa aqui eu já sei que é a Liga da Indonésia. Temos aqui outros clubes da Ásia. Não vai ter a Cristiano Ronaldo aqui, cara. Não tem. Ó, galera, vamos dar uma olhada aqui nas faces e uniformes, né? Ó, tá bem bacana, hein? Tá bem legal, hein? Bem legal. No quesito textura e face, ele é diferente do Professionals patch que eu trouxe, tá? Inclusive, eu acho mais bonito, tá? Tô achando mais bonito aqui a textura do jogo, né? Vamos lá, galera. Temos aqui o Chelsea, tá? Ó, vocês podem ver que não tá atualizado, né? O Thiago Silva ainda tá no Chelsea. Mas, ó, o uniforme dele tá bem legal, hein? Bem legal. A textura desse patch é um negócio que é um diferencial, assim, né? A gente traz muito patches aqui, né? E, assim, a textura de uniforme dele tá muito bonita, né? Todos os patches que eu trago aqui pra vocês hoje em dia, eu sempre rodo ele no máximo, tá? Pra gente ver o detalhe final. Vamos dar uma olhada aqui no Liverpool, né? Ó, temos aqui o Liverpool também. É o que eu tô falando, tá vendo? Ó, o estilo, né? O estilo dos uniformes, o estilo da face, realmente é um negócio diferente, né? O que seria bom nesse patch aqui? Achar um option file dele mais atualizado, né? Precisaria saber o nome desse patch, tá? Primeiro. Achar um option file dele mais atualizado e tentar atualizar aqui. Tá? Colocar o uniforme novo, aí acho que ficaria top. Porque, assim, de quesito de textura, é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. De textura mesmo, sabe? Absurdo. Ó, vamos dar uma olhada aqui no Master City também. O quesito de uniformes, cara, você percebe que é muito bonito mesmo, né? Impressionante, cara. Eu realmente tô impressionado com esse patch aqui. Bem legal também. As faces, né, dos jogadores. Cara, muita face, assim, exclusiva, né? Tem muita face aqui de vários jogadores que eu nunca vi nenhum patch. Ó, vamos dar uma olhada aqui no Manchester United. Ó. Bem legal também, hein? Galera, tem bastante face aqui, o uniforme. Vamos dar uma olhada aqui no Barcelona agora. Olha, o uniforme, eu acho que é a coisa mais impressionante, assim, pra mim. Você percebe que o uniforme, a textura do uniforme, ele é muito realista, né? Olhando assim, ó, ele é muito realista mesmo. É absurdo. Pompé 2017, cara. Absurdo, absurdo. Graficamente falando, tá muito absurdo. E por último, e não menos importante, Real Madrid, né? Bom, esse option file aqui, deste patch, é praticamente o mesmo, né? Praticamente bem igual, né? Ao do Professionals Patch, né? As faces são bem diferentes, né? É claro. Mas a temporada é a mesma, né? É a mesma temporada. Dá pra ver pelo uniforme do Real Madrid, né? Vamos dar uma olhada aqui no questão de chuteiras, né? Vamos dar uma olhada. Quantas chuteiras nós temos aqui? Bastante chuteira, hein? Tem bastante chuteira, hein? Bastante chuteira. 70 chuteiras, né? A gente tá acostumado com um patch que tem 100 chuteiras, mas 70 chuteiras não é de se jogar fora. Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol. O jornalista multimídia Mauro Betting. Ó, temos narração aqui também do... Multisportivo e Multisportivo como você... Milton Leite, né? Agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Amigo ligado no futebol. Iremos acompanhar agora o jogo entre Real Madrid e Barcelona. Eu gosto mais da narração do Milton Leite, tá, galera? Porque ela é feita pro PESM17, tá? Então, assim, ela é a narração mais perfeita que tem, se você for usar. PESM21 é a mesma coisa. A melhor narração que você tem que usar é a narração padrão, que foi feita pro jogo, né? Se você quiser usar outras narrações, é até legal, né? Tem a do Kleber Machado no BM PES e tudo mais. Eu acho que tem até do André Reine, mas, assim, não é uma narração... Tipo, assim, perfeita, sabe? Do jeito que é feita pro próprio jogo mesmo, né? Temos aí o placar do próprio futebol, né? Eu não gosto, tá? Sendo bem sincero, não curto muito. Inclusive, galera, vou ver se eu consigo trazer pra vocês um patch pro eFootball, tá? Até ele é de graça pra você baixar, né? Teoricamente é o PESM25, né? O original. E tem... Tem alguns patches, né? Eu já vi uma galera colocando patch nele. Que funciona e deixa ele totalmente licenciado, né? Porque o problema de licenciamento do jogo é um absurdo. Vambora. Dá uma olhada aqui na gameplay. Uma gameplay mais rápida, tá? Bem mais rápida. Nossa, mãe. É, a gameplay do Professionals Patch que eu testei agora cedo. O vídeo foi ao ar aí ao meio-dia. Ela é mais lenta, né? Eu ainda tinha falado no vídeo que ela era mais lenta. Essa aqui é uma gameplay muito mais rápida. Meu amigo, parece até que tá com... Do 2x lá. O eFootball, galera, é um jogo que eu não testei aqui ainda no canal. Se eu não me engano, acho que eu não testei. Eu baixei ele, mas aconteceu alguma coisa que eu acabei não testando ele, tá? Inclusive, eu quero testar ele, né? Pra dar a minha opinião aqui, né? Porque, assim... Muita gente fala que é horroroso o jogo e tudo mais, assim, sabe? Eu dei uma jogadinha, assim, não testei aqui no canal. Mas, assim... Não deu pra ver exatamente como é dar ruim, né? Não, não achei tão ruim assim, não. É um teste completo ainda, eu não fiz nele, né? É verdade, eu ia trazer aqui pro canal e acabei não trazendo, galera. Vou ver se eu consigo trazer. Talvez eu traga um patch e a gente já testa a gameplay dele, né? Porque eu já vi patch pro eFootball. Ele é bem legal. O patch, né? Assim, eu já disse a minha opinião aqui sobre o futebol, né? Olha só a precisão dessa troca de passos. Eles estão praticamente brincando com a defesa adversária. Porque eles deixaram o jogo de graça e simplesmente acabou com o jogo. Assim, o PES é... Galera que joga há muito tempo, eu jogo desde o PES 2009, sei lá, até antes. Eu jogava PES 2006, esses PES aí, antigão ainda. Os caras pararem de fazer. Mas é o que eu falei num vídeo aqui, né? Antes os caras ganhavam, tipo, 100 milhões. Só vendendo o jogo, gastando dinheiro pra caramba pra fazer o jogo, tudo mais. Marketing, tudo aquilo. Aí agora eles estão com o eFootball. O jogo é de graça. Só que eles ganham um bilhão, sabe? Só com cartinha que compra dentro do jogo. Infelizmente, é isso. O modo online nos jogos de futebol, tanto o FIFA, quanto o PES, o NBA, o NFL, sabe? Tudo isso. O modo online, quando você tem esse estilo de jogo de Ultimate Team, por exemplo, né? Que é o estilo do futebol. No qual você pode ter que gastar uma grana pra você abrir pacotinho, comprar jogador e tudo mais. A galera gosta, né? Gosta muito. E infelizmente, né? O PES foi pra esse lado, né? Ele basicamente abandonou os modos offline. Que, na minha opinião, a melhor coisa do PES sempre foi os modos offline. Master League, o Rumo Estrelato. O Rumo Estrelato sempre foi uma cartada do PES que é um negócio diferente, sabe? O Rumo Estrelato sempre foi muito diferente. Muito diferente. Do PES 2021, ele é maravilhoso, cara. A imersão que você tem quando você coloca estádio, você vai jogar mesmo. Você coloca na câmera Rumo Estrelato. Que é a única câmera, assim, que realmente parece que você tá dentro do jogo mesmo. Sabe? Tem a câmera no FIFA? Até eles tentam colocar uma câmera lá legalzinha, mas não é a mesma coisa. A câmera não funciona legal. É melhor você jogar na câmera normal do FIFA mesmo do que você tentar usar aquela câmera vertical lá. Mas no PES você tem um Rumo Estrelato que é muito melhor. Sabe? Muito melhor do que o modo carreira jogador do FIFA. Não tem nem comparação. Isso é claro, na minha opinião, né? Porque eu joguei os dois, tá? Jogou muitos anos, joguei os dois. E o Rumo Estrelato sempre foi uma cartada muito grande da Konami, né? Aí eles pararam, né? Eles pararam. É dinheiro, né, galera? Os caras estão ganhando um bilhão. Dinheiro move o mundo. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Aí eu vou trazer pra vocês aí, né? Vamos testar, cara. Vamos testar. Eu quero trazer um patch, né? Eu não quero trazer o jogo liso, né? Do jeito que tá lá. Que realmente ele é bem deslicenciado, né? Sabe? Parece... Igualzinho os pés de antigamente, né? Pés 2017, que não tinha... Quando não tinha option file, não tinha patch, tinha nada. Pelo amor de Deus, cara. E mesmo o Pés 2017, na época, não tendo option file, não tendo muitas coisas assim, ainda assim era muito legal se jogar, né? Eu joguei muito o Pés 2017. É um dos meus favoritos, né? O meu favorito é o Pés 2021. Que golaço, rapaz. Aqui a transição é a mesma, né? Não tem muita diferença, não. É isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quiser também seja membro do canal, você tem benefícios exclusivos. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e um salve aí para os membros do canal. Um salve aí para o SX Underline HB9 e um salve aí para o camarada que está com o nome de árabe. Se você quiser um salve, é só você ser membro, tá? Você tem benefícios exclusivos e prioridade de resposta em qualquer comentário que você fizer aqui no canal. Beleza? É isso, rapaziada. Fique com Deus. Valeu e... Falou! Tchau, tchau. E lembrando, está no Discord, tá, galera? Antes que alguém pergunte cadê o link, está no Discord. Já falei no começo do vídeo? Fala no final também. Está no Discord. Onde é que está? Está no Discord. Taca thumbnail. É Discord. É Discord. Entenderam? É isso aí, rapaziada. Falou!